Boa tarde, bom dia, boa noite senhoras e senhores, essa aula voltada para os alunos do oitavo ano do Colégio Finísia Freire, a disciplina é artes, e aí hoje a gente vai falar, pego o livro de vocês, a partir da página 52, juntamente com a atividade que eu sei que vocês responderam, claro, vocês são pessoas maravilhosas, eu sei que todo mundo respondeu aí, e aí, à medida que eu vou fazendo explicação aqui, a gente vai pegando as respostas também de toda a atividade, beleza? Beleza. Então, lá na página 52 a gente começa o seguinte, é a continuação do capítulo 2, Objetos para o Futuro, e aí a gente fala um pouquinho do que é o pop art, mas vai falar também sobre essa produção artesanal, aquilo que é feito artesanalmente, feito manualmente, né? E a gente tem o seguinte, o termo assemblage foi usado pelo francês Jean de Buffet, de Buffet, do Buffet, do Buffet, naquele negócio que a gente vai comer, assim, Buffet, bateu a fome agora, mas enfim, para se referir a alguns de seus trabalhos, que não se restringiu a colagem, nos quais agregava objetos à pintura. Então, o assemblage vai ser essa união entre pintura e colagem. A palavra francesa, assemblage, em si, ela vai significar montagem. Então, já é a resposta da primeira questão. Qual o significado de assemblage? Montagem, basicamente isso. E aí, quais as características de uma obra que se utiliza dessa técnica? As obras classificadas por essa técnica, elas vão se caracterizar pela justaposição de elementos sobre o suporte tradicional da pintura. Qual o suporte tradicional da pintura? O cavalete. É... não, brincadeira. É o quadro mesmo. O suporte do quadro é o cavalete. Então, só... Deu, Luara? Hum. É... E aí, então? O suporte tradicional da pintura, que é o quadro. Então, você vai ter uma justaposição dos elementos. Como assim? Vai ser, basicamente, uma colagem de elementos. Você tem um quadro pintado ali e, sobre esse quadro, junto a esse quadro, você vai ter elementos que você vai colar. Ou, não necessariamente ele vai estar colado ao quadro, mas vai estar junto ao quadro, em que a união de todos eles, aquela imagem, aquela questão visual que você consegue ter, que você consegue enxergar a partir dali. O diálogo entre quadro e objetos vai ser essa produção, essa montagem. Então, as características de uma obra que se utiliza, dessa técnica, vão ser a justaposição desses elementos sobre o suporte tradicional da pintura. E aí, ao abrigar elementos retirados da realidade no espaço do quadro, os artistas estavam transpondo os limites entre a pintura e a escultura. E aí, vocês têm dois exemplos, que é do quadro de Robert Rauschenberg, Coca-Cola Plain, de 1958, montagem com materiais diversos. Vocês vão ter aí a parte do quadro, a parte pintada, Plain, justamente escrito Plano, com garrafas de Coca-Cola, com um negócio que parece uma bola aí, que eu não sei o que é, embaixo, com asas que foram retiradas de algum outro objeto. Vai ser a construção dessa imagem através de diversos elementos. Então, objetos e pintura se juntam, se justapõem, para criar um diálogo e uma imagem única. Uma visão que vocês vão ver, vão bater o olho. Testão da p... Vocês vão bater o olho ali, e vocês conseguem ter uma imagem construída a partir dessa montagem de diversos elementos que, separadamente, têm um significado, mas, a partir do momento que você junta eles, vão ter... vai ter um outro significado. A partir da interpretação, muitas vezes, de quem analisa, de quem olha a própria arte. O trabalho com a assemblagem interessou os jovens ligados à arte pop, um movimento que aconteceu nos Estados Unidos durante a década de 1960, quando se exaltava o sucesso de uma sociedade de consumo gerada pelo progresso econômico do pós-guerra. Aí você tem a definição de arte pop. Deixa eu ver se eu fiz essa pergunta, não. A definição de arte pop como proposta artística que utilizou elementos ligados ao consumo e ao cotidiano para produzir obras. São elementos de consumo, são produtos que foram consumidos. Como vocês veem, nessa obra mesmo, do Robert Rauschenberg, vai ter garrafas de refrigerante, garrafas de Coca-Cola, poderiam ser Pepsi também, né? Pode ser? Pode ser. Mas, enfim, garrafas de Coca-Cola, garrafas de refrigerante, que são objetos de consumo, foram consumidos, e depois se encontrou uma nova definição, uma nova motivação, digamos assim, para serem utilizadas, as garrafas para serem utilizadas. Eles ganharam uma nova roupagem, uma nova classificação, digamos assim. Eu esqueci a palavra, mas tudo bem, vocês encontram a palavra por aí. E aí, então, se exaltava essa sociedade do consumo gerada pelo progresso econômico do pós-guerra, vocês veem porque é justamente durante o período pós-Segunda Guerra Mundial, então o consumo passa a ser cada vez maior, e aí esse progresso econômico vai levar, justamente, a esse consumo excessivo, e essa necessidade das pessoas de estarem o tempo todo produzindo novos materiais para serem consumidos. Alguns artistas desse movimento ironizavam os produtos comerciais, como os aparelhos eletrodomésticos, a comida industrializada e as latas de refrigerante, símbolos da nova época, demonstrando seu trabalho, a superficialidade dos valores dessa sociedade. Isso já é uma crítica, que aí já é chegando lá na oitava questão, o que é uma sociedade de consumo, porque o pop art o criticava. Vocês veem, de que tipo de crítica ele começava a fazer a partir daqui? É justamente esse consumo exagerado, essa ideia de consumismo, de que tudo é feito para não durar, para ser substituído. Apesar de que naquela época a gente tinha até um eletrodoméstico da década de 70, 80, até hoje está funcionando. Se você pegar um celular de, lá da década de 90, você jogava na parede e quebrava a parede. Se ele tiver ainda uma linha telefônica ali, vai funcionar até hoje. Ah, mas o celular que você compra hoje, daqui a uma semana já está dando defeito. As coisas hoje não são feitas para durar, na época era. Mas existia toda essa ideia de consumo, da necessidade de consumo, exacerbada, exagerada. Até mesmo porque muita coisa era nova para ali. Então, as pessoas se sentiam na necessidade de consumir essas coisas novas que vão surgindo. Um dos artistas norte-americanos ligados a um movimento de arte pop, ou do pop e arte, mesma coisa, Robert Rauschenberg, deu o nome de combinação aos trabalhos feitos entre 1954 e 1964, em que adicionava inicialmente objetos à pintura. Aos poucos, o artista foi privilegiando os objetos, na maioria das vezes de natureza utilitária, tais como travesseiros, guarda-chuvas e pedaços de imóveis. Aquilo que é utilitário é aquilo que a gente usa no nosso cotidiano. Não é algo simplesmente de enfeite. Você chega e você compra uma vasilha, uma vasilha não, você compra algo para deixar de enfeite lá em cima da mesa, sem uma utilidade maior. Não é uma fruteira. Você comprou um objeto para poder colocá-lo em cima da mesa para ficar bonitinho para as visitas entrar e falar, nossa, que objeto bonito, o que é isso? Não sei. Mas está aí para enfeitar. Algo que é basicamente, esteticamente, bem visto. mas o Robert Rauschenberg, ele vai propor a utilização de objetos que são utilitários mesmo para a fabricação de suas obras de arte. E é por isso que ele vai utilizar travesseiros, travesseiro que a gente usa, travesseiro para dormir, guarda-chuva ou pedaço de imóveis. Se você tira um pedaço do imóvel, ele vai se tornar inútil. Mas essa obra mesmo que ele faz com o Coca-Cola Plain, ele vai usar o que parece ser um armário. Então, é um pedaço desse armário que ele está utilizando ali. É algo que é utilitário, algo que as pessoas vão utilizar dentro do seu cotidiano mesmo, dentro do seu dia a dia. E aí, sobre os quais ele vai aplicar tinta, colar fotografias. É importante dizer também que essa justaposição, quando a gente fala sobre a união, essa montagem com a união de objetos com a própria pintura, pode ser também se utilizando de fotografias. Então, você vai ter diversos elementos. Você vai ter a pintura, você vai ter esse objeto que vai estar junto, dando a ideia, inclusive, de tridimensionalidade, algo que está saltando ao quadro, saltando do quadro. E você pode também utilizar as fotografias num processo de colagem mesmo. então, ele aplicava tinta nesses móveis, nesses objetos, colava fotografias e material gráfico também, jornais, revistas, recortes de revistas também, o pop art, o arte pop, vai se utilizar muito disso. Estabelecendo dessa forma dinâmica entre coisas da existência cotidianos, valores estéticos. é a resposta lá da terceira questão também do nosso fofo exercício. E a gente continua. As combinações de Rauschenberg logo passaram a ser tridimensionais. Olha o que eu acabei de falar. O trabalho Coca-Cola Plain nos coloca adiante de objetos que poderiam simplesmente estar no lixo. Garrafa de refrigerante vazia, uma esfera de madeira que decorava um corrimão essa bola que estava embaixo aqui era uma esfera de madeira que enfeitava que decorava um corrimão. Então não precisa ser somente objetos utilitários. Quer dizer, não tinha utilidade, era mais um enfeite, mas estava lá o corrimãozinho bonitinho descendo e aquela bolinha ali. Era enfeite. Enfim, então ele decorava uma corrimão e duas asas de metal fundidos em uma estrutura de madeira. Gente, fundido. Tá? Arthur, Ariel, Gabriel, para de dar risada. É asa de metal fundido. Fusão. Você vai fundir, vai pegar, ó, vai colar, vai fazer uma abertura lá, vai encaixar, vai fundir, vai juntar. tipo, ah, é, Gohan e Trunks fazendo lá a fusão. Mais ou menos isso, vai juntar tudo, viu? Vai fundir tudo. Então, ele vai utilizar diversos desses objetos que poderiam simplesmente serem jogados no lixo, esses objetos poderiam ser jogados no lixo, mas ele pegou e reaproveitou para construir seus objetos. a gente viu isso também em outros momentos lá do capítulo da construção de diversos objetos como o que foi feito pelo Pablo Picasso lá no Cabeça de Touro com a, a, o banco da bicicleta e o guidom que encaixou, fez bonitinho, pregou lá, fundiu e se construiu uma obra de arte. Ou os fifós, os fifós, aqueles pequenos lampiões com querosene, também você vai fazer a fusão de alguns objetos utilitários que separadamente, principalmente ia para o lixo, ele pegou, juntou tudo tal e fez objetos que poderiam ser utilizados muito mais do que obra de arte, no caso dos fifós, se tornaram, foram ressignificados, foram reconstituídos, reconstruídos de uma forma diferente para voltar a ser utilizado, mas com outra função. Na maioria das vezes não havia temas predeterminados que organizassem esses conjuntos, mas alguns elementos dessa combinação evocavam o consumo desenfreado do pós-guerra nos Estados Unidos. Você começa a utilizar vários objetos que iam para o lixo simplesmente porque não existia mais utilidade para eles e a junção desses objetos através dessa ideia do consumo que era desenfreado que as pessoas não se importavam, lembrando que não existe um jogar fora, afinal de tudo a gente não pode simplesmente chegar e mandar para fora do planeta para os marcianos colherem o nosso lixo, todo o lixo que é produzido aqui no mundo continua no mundo, podendo ser ressignificados, podendo ser reconstruídos, reconstituídos e alguns nunca vão embora. Plástico, metal, a natureza até tenta, demora centenas de anos, milhares de anos, então você vai morrer, suas gerações futuras vão morrer e aquele pedacinho de plástico que você deixou ali, aquele papelzinho de bala que Arthur jogou no chão vai continuar ali. miserável. Então, no Brasil, o artista mineiro Farnese de Andrade construiu assemblagens também com antigas peças de madeira desgastadas, cabeças de boneca, gamelas e outros pedaços de objetos recolhidos em suas caminhadas pelas praias da cidade do Rio de Janeiro. O artista reúne resto de brinquedos com objetos de caráter religioso, fazendo associações inesperadas que podem provocar variadas reações. É o caso mesmo dessa imagem chamada barriga. Porque a própria estrutura que é criada nesse objeto parece realmente uma barriga. Ainda mais se você ver uma cabeça de boneca saindo dentro da barriga e pronto, é a zorra de um alien saindo, saltando assim da barriga do povo. E aí ele vai construir, aí tem o próprio nome, barriga, coração, memória, gamela com fragmentos de madeira, esvoto, fotografia resinada. Fotografia que é banhada em resina para poder resistir à ação das intemperizações do tempo. Está lá no Museu de Arte Contemporânea em Niterói, no Rio de Janeiro. Tem uma pergunta sobre Farnese tem, mas enfim. E aí então ele vai reconstruir isso. Vai ter um caráter religioso esses brinquedos? Vai. Primeiro porque você sua ideia de barriga, a ideia de gestação, de maternidade, a... O que é objeto de madeira esse? Não sei. E aí você vai ter a ideia de reconstrução, de... não era isso que eu estava falando. Tá. O objeto vai ter um caráter religioso, mas vai ter a ideia de maternidade, com a questão da barriga. Vai ser praticamente uma imagem que você pode cultuar. Vai estar em cima, pendurado na parede, vai estar em cima de uma mesa com diversos aspectos que traz essa ideia de religiosidade, de contemplação, de oração. é como se fosse um objeto a ser realmente cultuado. Aí na página seguinte, é assim, feito no Brasil. O que se costuma chamar de arte popular, tem a pergunta assim, o que podemos afirmar se é arte popular? O que se costuma chamar de arte popular consiste em inúmeras manifestações, entre elas, pinturas, cultura e objetos realizados, muitas vezes, de forma coletiva por comunidades populares. Essa produção, em geral, tem origem rural. Quando a gente fala de arte popular, quando a gente fala de artesanato, são produtos construídos manualmente, geralmente, a partir de elementos que a própria natureza fornece para que esses produtos sejam construídos. É o caso de madeira, de barco, de pedra. E aí, a junção disso, ou você pega um objeto bruto para poder esculpir, para poder cavar, para poder fazer lá. O objeto ganha a forma, os bonecos, como aqui mostra os mascarados, são objetos que vão ser construídos, são esculturas que vão ser construídas a partir de objetos que a própria natureza vai lhe fornecer. Então, muitas vezes, tem origem rural porque vai ser uma forma até mesmo dessa população poder levar sua produção para ser vendida, para arrecadar também sua graninha para viver a vida deles. O conceito de arte popular é muito debatido atualmente. Os estudiosos encontram dificuldades em delimitar o que é a arte popular e questionam. Podemos dizer que só um tipo de arte é feito pelo povo? Podemos dividir a produção artística entre arte erudita e arte popular? Arte erudita ou erudito geralmente é ligado à religiosidade. É o que é arte popular feita pelo povo, pelo povão, pelas mãos da galera. Tem uma pergunta sobre isso? Não. Arte popular e artesanato estão em geral, isso aí vai responder também lá a quarta questão, estão em geral ligados aos aspectos físicos de uma região. Por exemplo, onde há barro em abundância, que eu já estava falando antes, é provável que exista a produção de objetos de cerâmica e onde há fibra natural de coqueiro poderá ocorrer a artesanato de cestaria, a produção de cesta. A gente vê isso muito na arte indígena, porque há uma produção muito grande de objetos que são objetos utilitários para eles, mas que chega um determinado momento que eles começam a produzir isso de forma mais escalonada, de forma mais recorrente, não somente para a sua utilização, mas para comercializar dentro dos próprios centros comerciais. Vão sair das tribos, essa produção vai sair das tribos para que eles possam vender isso dentro do comércio, dentro e para a população em geral. Como para que seja utilitário para essas pessoas ou como uma forma de enfeite também, por que não? Pronto, a gente pula lá. Chamamos de arte popular pinturas, esculturas e objetos são expressões artísticas autênticas da cultura de um povo. muitas vezes o artista popular é anônimo, não é conhecido e a produção artística pode ser feita por uma família ou um grupo que domina uma técnica artesanal e desenvolve uma forma particular de trabalhar com ela. E aí a gente vai para a resposta da quinta questão, por que podemos dizer que arte popular é uma arte geracional? Geralmente é feita por famílias e aí você vai passar de geração em geração. arte geracional é justamente isso, é aquilo que passa de geração para geração, que foi o bisavô que começou a fazer, que passou para o avô, que passou para o pai, que chegou no filho, que provavelmente vai passar adiante para o neto. Filho dos seus filhos vai continuar fazendo, claro, se ele quiser fazer, não pode questionar isso também. O conhecimento é passado de geração em geração e com isso a cultura desse grupo é preservada. A gente pula lá para artesanato. Não falta muita coisa? Ah, meu Deus, não falta. Como vimos, chamamos artesanato a técnica de produzir objetos utilitários à mão e também ao conjunto desses objetos. São os objetos artesanais. Vou ficar dando risada, né? O artesão, indivíduo habilidoso que faz esse tipo de trabalho, aprendeu em geral com parente, um mestre, uma pessoa mais velha da comunidade. Me perdi, achei. O que mantém a produção de determinado tipo de artesanato pode ser uma motivação de ordem religiosa, social ou de mercado. Você pode produzir, continuar a produção de determinado objeto como algo que seja de forma de devoção. Os santinhos que são produzidos, as imagens que são produzidas, ainda que elas tenham um valor mercadológico, inclusive, eles podem ser vendidos, mas a partir do momento que chega no seu destino final, ele pode ser considerado algo para devoção. É uma imagem de Nossa Senhora que é feita por um artista, que aquilo pode ser passado de geração em geração, inclusive, mas a partir do momento que essa obra sai das mãos do artista como algo de mercado, como algo para ser vendido, ao chegar na mão de uma pessoa, de uma beata, de alguém que compra para colocar num altar dentro de casa, aquilo vai se tornar um objeto de devoção, algo de ordem religiosa. Pode ter um caráter social, e aí a gente pode parar para pensar sobre essa produção artesanal, ela ser uma forma de as pessoas, a família que produz aquilo, ela ganhar o seu sustento a partir daquilo, ela conseguir diminuir suas dificuldades enquanto pessoas pertencentes a uma população, a uma comunidade, em que a desigualdade social é muito grande, então vai ser uma forma delas desenvolverem algo para sua subsistência, então isso vai ser ligado ao social, e a questão mercadológica que a partir do momento que existe uma produção em massa, que aquela família já não precisa mais trabalhar para a sua subsistência, não é somente para a sua subsistência, mas sim para acumular, passar a acumular capital mesmo, geralmente são aquelas pessoas que já conseguiram chegar a um determinado patamar da vida, em que eles não precisam mais trabalhar, digamos assim, mas continuam fazendo como forma de obtenção de mais riqueza, então é algo que já é produzido com a intenção de ser vendido enquanto algo de mercado, simplesmente. Se um trabalho não é vendido, o objeto deixa de ser produzido e o artesão passa a se dedicar à produção de outras peças e até mesmo de outra atividade, a partir do momento que chega um objeto que ele já não é mais comercializado, já não há mais necessidade da utilização daquilo, ele vai deixando aquilo de lado, vai deixando a produção desse objeto de lado e começa a produzir outros objetos que sejam úteis tanto para ele, para que ele produza, quanto se torne utilitários para outras pessoas. Ao contrário dos bens de consumo que são produzidos pela indústria em grande escala, bens de consumo é como, digamos, enquanto artesanato, enquanto o artesão ele produz lá, digamos, um pente de madeira, pente de madeira, um oriçador de madeira, com sua produção artesanal, sua produção manual, a partir do momento que a indústria passa a se interessar por aquilo e começa a fazer uma fabricação em massa para atingir uma grande quantidade de pessoas e começa a fazer aquele produto de plástico, digamos assim, ou até mesmo de madeira, mas com uma finalidade puramente comercial, puramente de consumo. as peças de artesanato elas são feitas uma a uma, uma a uma, em geral em pequena escala. Por isso que muitas vezes é mais caro, mas também você vai ter lá a assinatura do artesão, pessoa que fez aquilo, poucas pessoas vão ter acesso àquele objeto, àquela construção. Enquanto um artesão ele fabrica, ele consegue produzir cinco, digamos assim, hipoteticamente, cinco pentes de madeira por dia e a indústria fabrica dez mil. Mas em compensação você vai ter um produto que é feito praticamente se pensando no seu destino final, na pessoa que vai utilizar aquilo e não qualquer pessoa que possa comprá-lo. Pronto, aí tem outras informações que... Paraná, paraná, paraná. E a gente pula para a parte de consumismo. Tá, é só trazer uma resposta assim. Qual a principal diferença? Aí, sexta questão, diferenciou objetos produzidos industrialmente que são frutos do artesanato? A gente explicou em relação à fabricação em larga escala, enquanto que o outro é fabricado manualmente um a um. Sétima questão, qual a importância da valorização do artesanato? é a gente trazer essa ideia de que o artesanato geralmente é feito para a subsistência das pessoas. A produção é para... tem uma ligação muito mais emocional, inclusive, é muito mais social, é para a subsistência, inicialmente, pelo menos, é para a subsistência das pessoas. Elas produzem aquilo não simplesmente porque querem produzir, não é algo simplesmente para poder fazer para elas próprias, mas é um tipo de produção que ganha um valor social muito forte. Muitas vezes, aquilo é para a sua subsistência, aquilo é para a própria sobrevivência da pessoa. Viver daquele trabalho faz com que ela tenha uma ligação muito mais emocional ao tipo de trabalho que ela faz. Então, você valorizar o artesanato, valorizar o artesão, valorizar esse trabalho mais manual é você poder dar condições daquela pessoa, daquela família, daquela comunidade sobreviver. Basicamente. e a gente pula lá, página 56, consumismo. O consumismo é o hábito de adquirir bens ou serviços de que não se necessita. Vocês conhecem alguém que seja assim? Raquel? É a Genésis, não é Raquel? É a Genésis. Gênesis, viu gente? Resulta de uma distorção da percepção da necessidade individual. Ou seja, a pessoa levada a comprar o que os setores produtivos da sociedade querem vender e não aquilo de que realmente ela precisa. É tipo air fryer. para que você precisa de um air fryer? Ah, eu preciso fritar minhas batatas fritas sem óleo. Você precisa mesmo? Você tem certeza? ou é só algo que está sendo empurrado para você pela mídia? Afinal de contas, a propaganda é a alma do negócio, né? E a mídia, a televisão, vive de propaganda. Então, o fabricante do air fryer ele paga para que aquela propaganda apareça na televisão. e aí, na televisão, eles vão mostrar assim, olha, você vai precisar comprar um air fryer, mas você não precisa, na verdade, né? Ah, uma panela elétrica para fazer arroz. Gente, pega o meu Deus, deixa de preguiça, vai fazer o arroz lá na panela normal no fogão, velho. Ah, você precisa de uma cafeteira, uma cafeteira elétrica que tenha lá as cápsulas para você colocar e que custa quase 166 reais. Gente, faz um café no coador mesmo, bota o pozinho ali, mexe a água, esquenta a água no fogão, precisa consumir? Ah, mas eu sou consumista. Fazer o que, né? Cara de luar, é isso. Cara dela. Então, o mercado, a indústria, ela começa a empurrar diversos produtos que, na verdade, você não precisa, mas você se sente encantado, sente na necessidade de adquirir aquele objeto, adquirir aquele produto, simplesmente porque a televisão, porque a indústria, porque o mercado te joga aquilo. No final da década de 50, o consumismo tornou-se um tema recorrente, na arte. A arte pop foi um dos primeiros movimentos a tematizar o consumo ao questionar o modo de vida norte-americano. O tema ter sido constante na arte desde então. E aí, você tem algumas obras que tratam desse tema, e aí você tem três imagens entre as páginas 56 e 57. E, por último, para a gente finalizar, a gente tem assim, reciclagem no artesanato e na indústria. Ao reaproveitar materiais, um artesão pode economizar na compra da matéria-prima que utiliza para confeccionar seus produtos, lá na página 58. Em contrapartida, para reutilizar um material, na maioria das vezes é preciso prepará-lo, executando várias tarefas como limpeza, prensagem e corte, o que pode acarretar novos custos. Aí tem a pergunta, a nona questão, pergunta justamente isso. Qual a diferença de reaproveitar e reutilizar um material? É, por exemplo, a ideia dos fifós que a gente pegou lá na frente, em que você reaproveitar o material é você pegar aquele material... Não, pronto. Melhor ainda. aquelas latas de óleo antigo, vocês que gostam de comprar amendoim na rua, ver aquela cesta enorme, cheia de amendoim, meu Deus, você chega a boa a boca aqui agora. Você vê aquela cesta enorme, cheia de amendoim. E geralmente, de que forma é que o vendedor pega aquele amendoim? É aquela lata de soja antiga que ele pega, enche lá e coloca dentro do saco. Ele, aquilo que era um objeto que tinha óleo dentro, que foi lavado, claro, tranquilamente, ele vai ganhar, vai ser ressignificado. Ele vai ser reaproveitado sem ser modificado, sem modificar a sua forma original. Ele vai ser reaproveitado daquele jeito mesmo. é tipo você reaproveitar, por exemplo, o o pote de shampoo pra colocar mais shampoo. Né? Aquele pote de shampoo caro que você pegou lá na casa de sua tia, viu, Luara? Que custou 400 reais. Aí você pega, leva pra casa e você vai colocar o quê? Um sabão derretido do protex, joga água dentro, opa, reaproveitou o material. Enquanto que reutilizar, você vai fazer uma modificação nos objetos. É como a assemblage, o assemblage faz, é como o Picasso fez lá na cabeça de touro. Ele vai reutilizar aqueles materiais ganhando um novo significado, vai ressignificá-los, mas havendo uma modificação, prensando, cortando, gerando algum custo pra ele, querendo ou não. E para que a indústria passe a utilizar material reciclado em larga escala, é preciso que antes se faça uma mudança na linha de produção das fábricas, como a implantação de novas máquinas e a adoção de novos processos. Hoje em dia, o papel reciclado já é feito industrialmente. As latas de alumínio são recicladas, indústria têxtil obtém tecido de poliéster a partir da reciclagem de garrafas PET, por exemplo. E o trabalho de recolher esses materiais para reciclagem é fonte de renda para muitas pessoas. Essa é uma discussão que a gente já chegou a fazer em outro momento de sala de aula. Os catadores de material reciclável e a forma que a gente enxerga o papel social deles. inclusive eles têm um papel social dentro do meio ambiente muito importante que é você conseguir retirar do meio ambiente produtos, materiais que se não fossem por eles poderiam ficar rodando na natureza ainda durante muitos e muitos anos. Então eles têm um papel social, um papel ambiental muito importante. Então valorizem essa galera, gente. Valorizem eles. E aí as indústrias precisam passar por uma modificação para poder reutilizar esses materiais mas sabendo que o custo de produção vai ser menor. Não vai precisar ser a base de um produto novo. É algo que você já tem um material pré-pronto, pré-produzido, você vai apenas modificá-lo para poder ou gerar um novo produto ou gerar o mesmo tipo de produto só que com a roupagem mais nova. Atualmente reduzir o desperdício, reutilizar material descartável e reciclar matéria-prima são preocupações das indústrias, dos artesãos de toda a sociedade. Fique nessa. Por isso antes de jogar algum objeto no lixo pense se ele realmente não pode ser reaproveitado ou se pode descartá-lo em postos de coleta de lixo reciclável. O duro é conseguir encontrar lugares assim que não estejam destruídos no meio da cidade. Infelizmente. Experimente olhar para esses materiais com curiosidade e interesse. É muito provável que você vai encontrar formas de reutilizar vários daqueles que aparentemente não têm mais utilidade. Por exemplo, eu uso... Eu corto garrafa PET, garrafa de refrigerante mesmo. Eu corto a parte do fundo e faço alguns furinhos assim para poder plantar. Minhas plantinhas são colocadas dentro dessas garrafas. Encho de terra, coloco a plantinha, molho, o furinho que tem embaixo é para poder escorrer um pouquinho a água e pronto. É uma forma, por que não, de reaproveitar, de reutilizar esses materiais. Beleza? aula finalizada. Valeu, galera.